O rei do espalhão O rei do espalhão O rei do espalhão Forrados peribóis Ao som do solinho ela que cacoabunda Ao som do solinho ela que cofundal Ao som do solinho ela que cacoabunda Ao som do solinho ela que cofundal Oi, tá com você e nela que ela vai Giga pra tu O tá com você e nela que ela vai Giga pra tu Giga pra tu, giga pra tu Ao som do solinho ela que cacoabunda Ao som do solinho, ela quica o bundão Mexe, 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 mexe Ao som do solinho, ela quadradinho Ao som do solinho, ela quica o bundão Ao som do solinho, ela quica com a bunda Ao som do solinho, ela quica o bundão Solinho O rei dos paredões Ao vivo, no casarão forróvão do pioto O rei dos paredões Empurra, pitu, gala, mexe com bumbum 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 Vai! O rei, o rei, o rei dos paredões Chamei num grupo, hoje a gente vai nas prima É sexta-feira, já virou minha rotina Chamei num grupo, hoje a gente vai nas prima É sexta-feira, já virou minha rotina Tem paredão e uma caixa de pitu As novinha ficam louca, então mexe com bumbum Tem paredão e uma caixa de pitu As novinha ficam louca, então mexe com bumbum Empurra, pitu, gala, 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 p As novinhas ficam loucas, então mexe com o bumbum Empurra, pitu, cala, 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 mexe com o bumbum Uma hora de mensagem, cinquenta de beijinho Quarenta de carinho, essa gata tá pirando Trinta minutos de amor, vinte já repeti Um minuto depois ela pede pra voltar E abre, e abre, e abre, ela quer encaixar E abre, e abre, e abre, e abre, e abre, ela quer encaixar E caixa danada, e caixa danada, vai, samba, quebra É o rei, os paredões Volume 8 É 2020 Lançamento Pede pra voltar, vai, gostou? Forró dos Piribóis E o bumbum, bumbum, bumbum dela balança 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 E o bumbum, bumbum dela balança E o bumbum, bumbum dela balança E o bumbum, bumbum, vai, vai Asga E o bumbum, bumbum, bumbum dela balança E o bumbum, bumbum dela balança E o bumbum, bumbum dela balança E o bumbum, vai, 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 vai Pisa, 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 vou pisar no piseiro O paredão estrala, ela não canse e a galera na farra também quer entrar na dança. O paredão estrala, ela não canse e a galera na farra também quer entrar na dança. E o bumbum, bumbum, bumbum dela balança. E o bumbum, bumbum, bumbum dela balança. E o bumbum, bumbum, bumbum dela balança. E o bumbum, 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 bumbum dela balança. E o bumbum, vai, 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 vai E o bumbum, bumbum, bumbum dela balança E o bumbum, bumbum, bumbum dela balança Forro, spirit boys Lançamento Pisa, pisa, pisa Joga no solinho da galera aí Joga no solinho da galera Vai, vai Eta piseiro, eta piseiro Os paredão tá batendo Chama essa aqui que é boa, viu? Mais uma, mais uma, mais uma Aumenta o som, vai O bumbum, bumbum, bumbum Ensola a bagaceira, ensola a bagaceira Vai, volume oito O ré dos paredões Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Vai! Eu já tentei Já quis parar Mas o meu corpo Só quer dançar Já fiz de tudo Pra não mexer Mas o meu corpo Não quer obedecer Eu não consigo sair do piseiro Vai! Sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro O rei dos paredões E só lá bagaceira, só lá bagaceira O rei, o rei dos paredões Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher ao vivo no casal Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Eu já tentei, já quis parar Mas o meu corpo só quer dançar Já fiz de tudo pra não mexer Mas o meu corpo não quer obedecer Eu não consigo sair do piseiro Sai do piseiro Eu não consigo sair do piseiro Pegando mulher e gastando dinheiro Eu não consigo sair do piseiro Vai! Eu não consigo sair do piseiro 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 O rei, o rei dos paredões Caprichama tudo que agora ficou maneiro Vou tocar a pisadinha misturado com o piseiro Vou tocar a pisadinha misturado com o piseiro Vaqueiro prepara, bota a fina ela pra dançar Chama, chama as vaqueirinhas, todo mundo vai pisar Poeira, poeira, põeira, 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 chama a bota do vaqueiro Poeira, poeira, põeira, 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 chama na bota vaqueiro O clima aqui tá quente Faz a poeira no terreiro, vai Ô pisa, pisa, pisa esse solinho Ô pisa, pisa, pisa esse solinho Ô pisa, pisa, pisa esse solinho Ô pisa, pisa, vai no solinho Caprichama tudo que agora ficou maneiro Vou tocar a pisadinha misturado com piseiro Caprichama tudo que agora ficou maneiro Vou tocar a pisadinha misturado com piseiro Vaqueiro prepara, bota fina ela pra dançar Chama, chama as vaqueirinhas, todo mundo vai pisar Vaqueiro prepara, bota fina ela pra dançar Chama, chama as vaqueirinhas, todo mundo vai pisar Poeira, poeira, bota poeira, poeira, bota poeira Chama a bota do vaqueiro Poeira, poeira, bota poeira, poeira Chama a bota do vaqueiro Poeira, poeira, bota poeira, poeira Chama a bota do vaqueiro Chama! Ô, pisa, pisa, pisa esse solinho Ô, pisa, pisa, pisa esse solinho Ô, pisa, pisa, pisa na bota também Ô, pisa, pisa, pisa esse solinho 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 Ô, pisa, pisa, vai, vai Olha o poeirão Olha o pincel Esporte tão tão batendo E ela tá bebendo Chama no solinho, vai Escarado, ré É do carrinho Chama na porta Mais um lançamento Exército O rei dos paredões Os paredão tá batendo Gatinha voz Ligará de patricinha Ela só anda com novinha Fone 11 tá na mão Ai que ostentação Está bombado Meu CD tá estourado Quando faz ela é pelada No paredão No paredão No paredão Live dela tá bombada No paredão No paredão No paredão Vai no paredão Ela que cai rebola No paredão No paredão No paredão No paredão Vai no paredão Gatinha fluxa Tem cara de patricinha, ela só anda com novinha iPhone 11 tá na mão, ai que ostentação História está bombada, o meu CD tá estourado Quando faz a live ela tá no paredão No paredão, no paredão Live dela tá bombada no paredão No paredão, no paredão Ela que cai e rebola no paredão No paredão, no paredão Ela que cai e rebola no paredão No paredão, no paredão Ela que cai e rebola no paredão Ai que delícia vai, ai que delícia Tá bombada a live dela, vai Ai que delícia vai, ai que delícia vai Vai que delícia a live dela tá bombada, vai Ai que delícia, vai que delícia Faz a live que ela vai, faz a live que ela vem Vai, vai, ai que delícia vai Ai que delícia vai, ai que delícia vai No ré, é o espalhidão